Oi gente, tudo bem com vocês? Como andaram me pedindo pra fazer mais vídeos dos efeitos do snap atualizados? Hoje eu vim mostrar pra vocês, são novos efeitos super divertidos. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, o meu snap, o meu insta e a minha fanpage pra vocês me seguirem. Espero que gostem do vídeo e bora lá conferir! Olha que gatinho fofo! Não, isso não é fofo, agora sim é fofo. Tem mais cílios que eu. Esse efeito aqui da minha série favorita, hein? De sobrenatural. Hum, que fofinho. Sim gente, eu estou de pijama. Estou aqui disfarçada para minha missão secreta, fiquem ligados. Acho que agora eu tenho três bocas. Vai dar de comer bastante. Digam olá para a senhorita... Jesterfield. Não faça isso. Não faça isso. Faça isso. Não! Bom gente, esse foi o vídeo dos novos snaps. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Não esqueça que tem vídeo novo toda semana aqui no canal. E também que eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Beijinhos com carinho. Até a próxima. Tchau! Tchau!